Brasil, bom dia Santa Catarina, brauvivo.com, o canal do povão, dos artistas e dos famosos, conectados por câmeras ao vivo e computadores em todos os lugares do mundo. Bem, Santa Catarina tá em festa, tá cada vez mais bonito, o turismo tá legal, vai ser um verão pra estourar a boca do balão. 2018, o pessoal já tá se preparando em Santa Catarina para recepcionar os guarda-sóis e todos os turistas. Pergunta, é você, chegou aqui pela web, o nosso teleweb perguntando, Gutão, qual é a opinião do canal do povão a respeito daquela exposição feita pelo Santander em Porto Alegre? Qual é a colocação que você tem pra nós? Bom, vou responder de imediato, de gatilho e dizer o seguinte, inclusive já tem alguns pré-candidatos aí à presidência da república dando a sua opinião e tal. Gutão Presidente vai dar a solução. Povão, pensa no que eu vou dizer. Todo computador vem com o Google, tá? E toda criança aí tá liberada pra comprar computador, pode ver. Computador, celular, WhatsApp e muito mais. Aí, vai lá, o cara faz uma exposição mostrando cacete, piroca, nego chupando piroca, cabeça não sei o que lá, o que tudo tá acontecendo lá. E, com a maior surpresa, o Brasil diz, ai, nossa senhora, parece assim um país puritano, né? Veja só, eu duvido que dentro dos celulares de você já não passou a piroca do negão, tá? Que é do WhatsApp. Quer dizer, isso deve ter passado por criança, deve ter passado por veinha e também por muita gente, né? Quer dizer, vai daí candidata-presidente lá dizer que, Nossa Senhora, no mínimo, vão acabar com o WhatsApp, vão acabar com o Google, vão acabar com as buscas na internet. Ou seja, qualquer criança que digitar buceta ou cacete do Google ou no WhatsApp vai encontrar aquilo ali. Quer dizer, então a sugestão do pessoal que tá criticando mostrar essas barbaridades é acabar com a internet. Eu acho que não vai ter mais internet. Presta atenção, povão. O negócio tá explícito já, já tá na cara, todo mundo sabe o que é um caralho, o que é uma buceta. Entendeu? Então deixar pra criticar coisas mais interessantes, como bomba atômica, como governo corrupto. As crianças sabem mais do que os pais hoje em dia. Isso é notório, você vai na internet e você vai saber. As pessoas invadem a internet buscando crianças, buscando pedofilia e buscando o sexo. Povão, acorda, povão. Não tô aqui incentivando a pornografia nem nada. Mas pense você, quem sabe seu filho é stripper, sua mulher é stripper, seu pai é stripper? Você nem sabe, né? Então bota pra frente, povão, o canal do povão, dos artistas e dos famosos. Brasil, bom dia, Santa Catarina, brauvivo.com, o canal do povão.